Bom, então vamos lá pessoal, boa tarde a todos, eu queria primeiro começar agradecendo a presença de cada um de vocês, eu sei que no meio da tarde o webinar a gente está no meio das nossas tarefas do dia a dia e vocês reservarem um tempinho para ouvir o que eu tenho para falar é uma honra, então de verdade muito obrigado, espero que a gente aproveite esse tempo da melhor forma possível e vocês consigam realmente sair daqui melhores do que entraram, melhores do que começaram e consigam aplicar um pouco desse conteúdo no dia a dia de vocês. Oi pessoal, vocês estão me ouvindo? Caiu e voltou aqui, né? Legal, bacana, vamos então voltar. Não sei que parte parou, enfim, aonde cortou, então eu vou repetir, tá? Primeiro, quero agradecer a presença de todos, eu sei que estamos começando ao meio da tarde, então é um momento onde vocês estão concentrados nas tarefas do dia a dia, no trabalho e separarem essa uma hora para ouvir o que eu tenho para falar é uma honra, então de verdade muito obrigado, espero que vocês realmente consigam aplicar um pouco desse conteúdo no dia a dia de vocês, no negócio de vocês e que isso sirva para trazer melhores resultados e melhores processos de negócio de vocês e traga uma evolução para cada um. Bom, eu quero começar um pouquinho falando sobre a Premium Web. Então, a Premium Web é uma empresa que me encantou desde a primeira vez que eu conheci, eu estou na empresa faz bem pouco tempo, então comecei faz seis meses aqui. Ela é uma empresa de 20 anos, ela começou em Porto Alegre, então os fundadores são gaúchos, bem bairristas e o nosso principal objetivo como empresa é impactar os negócios e ajudar as empresas a terem um melhor relacionamento com clientes. Então, a gente ajuda os nossos clientes a melhorarem o diálogo que eles têm com os seus consumidores, com os clientes dentro da base, atuando sempre em canais diretos. Então, toda a parte de CRM, relacionamento através de e-mail, de SMS, push. Então, a orquetração das campanhas, a forma com que as empresas organizam e melhoram os processos de comunicação com seus clientes, é algo que a Premium Web faz faz muito tempo. Tem uma história, tem N histórias dentro desses 20 anos, eu podia passar aqui o dia inteiro falando, mas ela começou com uma empresa focada na área de hotelaria e hoje 50, 55% do varejo, do faturamento do varejo nacional passa pelos produtos e serviços da Premium Web. Então, é uma empresa bem conceituada no mercado e em 2015 a gente começou a conversar e bem no finalzinho, em 2016 a Premium Web adquiriu a minha empresa. É só uma pausa. Vocês estão me ouvindo? Ou caiu? Não? Legal. Beleza. Em 2016, a nossa história, na verdade, se cruzou porque a Premium Web começou a entender um pouco mais do que a Intuitive, que é a minha empresa, fazia e como os dois negócios poderiam ajudar ainda mais os clientes e como as duas empresas se completavam. Então, para eu chegar nessa história, eu vou contar um pouco sobre mim. Então, eu estou no mercado de TI e internet faz 11 anos. Então, eu tenho uma história engraçada, mas metade da minha atuação no mercado foi em TI. Então, eu comecei como um cara técnico, sempre olhando muito para desenvolvimento, programação, processos de TI, Scrum. E eu acabei indo para a área comercial e de marketing na metade da minha trilha profissional. E foi onde eu realmente me encontrei. Então, posso dizer que eu saí do armário quando eu conheci a área comercial. Então, foi muito bacana, foi algo que eu me identifiquei. E até hoje, pratico bastante o meio de campo entre a área técnica e comercial. E gosto muito desse trabalho. E mais ou menos em 2010, eu comecei a atuar com usabilidade. Então, o meu background técnico me ajudou a entender como funcionavam as empresas de Web Analytics, de Métricas, o Google, como é que se dava a interação ou a gravação. Como é que as ferramentas trabalhavam com o usuário, como eles mensuravam os dados digitais. Então, a área técnica me ajudou muito a entender como o comportamento do consumidor se dava nos sites. Então, é um resumo. Resumindo, eu trabalho desde 2010 com usabilidade. Então, já atuei em mais de 150 sites. E quando eu falo atuação, reformulação, otimização e principalmente aplicando o conceito de CRO. Que esse é o próximo tópico. O que é o CRO? Então, eu sei que muitos de vocês trabalham em áreas diferentes. Então, eu quero tentar ser o mais abrangente possível nesse webinar para vocês entenderem desde um pouco da história do que é o CRO, como começou e como ele impacta na vida de vocês. E vou tentar dar exemplos práticos, desde negócios pequenos até grandes. Porque é bem democrático. O CRO sempre existiu. Então, ele é um processo de otimização. Só que ele tinha outros nomes. Então, ele começou como produto. Então, tinha uma boa parte desse processo, dessa metodologia de otimização contínua, de melhoria. que ficava dividida entre algumas áreas. Então, área de TI, área de marketing, área de produto. Quem era responsável por desenvolver o produto. E até pela área comercial, enfim. Mas, por que ele veio se tornando o CRO? Por que a gente juntou essa sopa de letrinhas que não significa conselho regional do otológico? Eu estou ouvindo, só vendo o bate-papo aqui e parece que o Paulo é o único que não consegue ouvir. O pessoal de admin talvez consiga ajudar ele. Então, desculpa. Então, vamos lá. O CRO, ele é um processo que ajuda a tomada de decisão. Então, o principal objetivo é alcançar os melhores resultados. Então, como a gente vai alcançar os resultados, sendo que cada departamento dentro da empresa tem os seus próprios objetivos e tem suas próprias metas. Então, isso não ficava. Ficava em baldinhos, em silos diferentes. Então, a gente tinha uma divisão muito grande em Web Analytics. Ou seja, pessoal de BI, né? Um pessoal de UX, Design, TI. E tudo isso, na verdade, converge quando a gente fala de CRO. Então, eu vou entrar mais em detalhes e explicar melhor isso para vocês, começando desde o começo, para vocês entenderem como isso começou. Então, basicamente, os três pilares mais importantes do CRO é o Web Analytics, que são dados de comportamento, dados de navegação e a forma como a gente grava a informação e as pegadas do usuário dentro do site. O X, que envolve análise da experiência, análise de atitudes, o que o usuário está fazendo dentro do site. E depois, tudo isso converge em resultados e hipóteses. E essas hipóteses, elas precisam passar por um outro processo que são testes AB. Sem esse processo, sem essa tríade, você sempre vai ter um processo inadequado e ineficaz. Porque você vai continuar fazendo coisas de forma separada, de forma segregada. E aí, você tem mais dificuldade para chegar num resultado e para criar um processo de inovação, um processo cíclico, ongoing, de melhoria. E por que isso é importante? Porque, senão, a gente sempre vai ter tomadas de decisões e caminhos dentro da empresa que vão depender de quem manda mais, de quem está mais alto na hierarquia. A gente vai falar um pouco desses paradigmas. Então, a história de Web Analytics é bem engraçada. Eu acho que vale a pena a gente falar porque, quando começou, todos os sites, todas as empresas, elas exibiam, era quase um trunfo. Então, os números eram quase exibidos para o público. Então, você entrava no site e tinha um contador de visitas. Você sabia quantas pessoas tinham visitado aquele site e era super nossa. Olha quantas pessoas visitaram o meu site. Quando as empresas começaram a perceber que aquilo era extremamente estratégico e não podia estar fora, eles trouxeram isso para dentro e começaram a complementar com mais análises. E o mundo digital exige que você esteja antenado em cima de uma série de números, uma série de informações extremamente necessárias. Imagina você dirigir o seu carro sem o painel. Então, sem saber a velocidade que você está, se tem gasolina, se não tem. É a mesma coisa de você querer dirigir o seu negócio digital sem painel. Não faz sentido algum. Então, você precisa ter as informações que são o coração, mostrando se está pulsando ou não o seu negócio. Então, eu trouxe um pouquinho de diferenciais aqui, uma tabela comparativa entre o Web Analytics e o X. O X sempre foi encarado como design. É o papel do designer saber exatamente a experiência do usuário, criar uma arquitetura de informação com excelência, de acordo com pesquisas de usuário, benchmarks. Mas não é só isso. Então, é justamente esses silos, essas paredes, esses muros que a gente quer quebrar. Tudo é uma coisa só. Tudo é conversion rate optimization. Ou seja, a otimização de conversão, a otimização do engajamento. E tudo tem conversão. Até uma igreja, né? Então, a gente tem o pastor que fica convertendo ou precisa converter novos fiéis. A gente tem uma seguradora que precisa gerar mais leads para os corretores converterem mais. A gente tem o B2B que precisa chegar nos clientes certos para ter uma abordagem correta, para ter uma conversão melhor, para gerar mais leads. Enfim, tudo hoje, tudo está grande digital, tudo é digital e tudo é conversão. Então, a gente precisa persuadir melhor, a gente precisa encantar mais os nossos clientes. Para a gente fazer isso, não adianta ter áreas distintas trabalhando. Elas têm que estar trabalhando juntas para alcançar o melhor resultado. Bom, então, voltando aqui no quadro, o que é o Web Analytics? Ele avalia o comportamento entre as páginas. Ou seja, quando o usuário passa de uma para a outra, ou quando ele entra no site, de onde ele veio, quantas visitas, ele avalia os fatos. Então, ele tem uma análise quantitativa. Eu preciso de números exatos das pessoas que entram. Então, é ter o perfil dessas pessoas. Como é que eles estão entrando, por que eles estão entrando no site, por que eles estão visualizando, né? Já o X, ele precisa analisar como é que foi a atividade dentro dessas páginas, as atitudes, o que ele está fazendo uma vez que ele entrou, tá? Então, esse comportamento traz uma análise de experiência. A gente não precisa de volume de dados, a gente precisa da qualidade dos dados. Eu tenho uma análise visual interpretativa. Ou seja, eu preciso enxergar o que o consumidor está vendo. Eu preciso me colocar no lugar do consumidor enquanto ele navega. Eu fiz uma busca e eu encontrei o meu produto ou não encontrei, eu usei um menu. É muito difícil você tomar decisões só baseadas nos números. Porque se eu tenho os fatos, eu não tenho o motivacional, né? O que motivou o meu cliente a tomar aquela decisão, né? Eu sei que eu tenho 100 mil visitas, 100 mil page views e 10 mil conversões. E eu sei que meus usuários estão abandonando na terceira etapa. Mas por que ele está abandonando? Qual foi o fator realmente que ajudou ele a sair ou ajudou ele a terminar? Isso é um outro ponto fundamental em qualquer tipo de análise. Como o usuário está... A gente fica olhando muito para o sucesso. Eu vendi, não vendi. Vendi 10, vendi 15, vendi 20, vendi 50. Mas, gente, e o fracasso? Quanto eu deixei de vender? A gente tem que olhar fracasso, sempre. Qual é a nossa análise? Por que a gente está falhando e como a gente tem que melhorar? E isso é um processo cíclico. Isso é um processo on-going, tá? Trazendo um pouco mais, ampliando a realidade aqui de vocês. Eu não sei como vocês estão, se todo mundo trabalha com e-commerce ou não. Mas é importante a gente falar um pouco de quem pode fazer, tá? O que acontece? Como a gente tem uma maturidade, a gente depende de uma maturidade de negócio e também do tipo de negócio, eu não consigo aplicar CRO para todo tipo de negócio. Então, ele não é um processo, por exemplo, que vai sempre funcionar. Ele depende de uma maturidade de um momento da empresa. Se eu tenho uma loja física, adianta? Não, não adianta fazer CRO porque eu não vou ter as mesmas ferramentas, não vou ter o mesmo processo. Eu vou ter outros fatores, outras ferramentas e outros tipos de análise que são específicas daquele negócio, tá? Então, o CRO é muito mais focado para algo digital, tá? Outra coisa, dependendo do produto, a otimização vai ser mais focada em usabilidade, tá? O tipo de conversão vai ser diferente. Então, vamos dizer o Gmail ou o Hotmail. Eles teriam CRO? Eles teriam para trazer, eles teriam nas campanhas, nas landing pages, para trazer cliente e para gerar mais usuários. Mas, dentro do produto, dentro do Gmail, a única coisa que eles teriam ali é usabilidade. Então, é o X, né? Que isso faz parte do projeto de CRO, mas ele não teria o projeto completo, tá? Também tem o momento e a maturidade da empresa. Eu vou começar um projeto agora, então eu vou subir o meu site. Primeira vez que eu vou subir o meu negócio, eu comprei uma plataforma pronta, eu estou subindo um projeto e aí eu vou subir ele. No momento que eu subir ele, não adianta eu começar fazendo o CRO, porque primeiro eu tenho mil outras coisas para fazer, ajeitar o arroz e feijão e começar fazendo o básico, para depois ir para o mais avançado. Então, não adianta a gente querer ter sempre o mais avançado, porque a gente não tem essa realidade. A gente tem que entender qual é a realidade, qual é o momento do nosso negócio, para avaliar se vale a pena ter, se não vale. Eu vou separar 15 minutos, 20 minutos para perguntas no final desse webinar, tá? Então, é legal vocês já irem colocando e aí no final eu vou responder todas. Senão, não vai dar tempo de passar todo o conteúdo, tá? Mas o meu ponto aqui é, o momento e a maturidade da empresa, quando eu falo de básico, é que sempre que você está montando projetos, você tem muita coisa para correr atrás, você tem muita coisa para estruturar dentro do seu negócio. Então, o CRO, ele acaba entrando num momento onde você começa a ter base comparativa, você já começa a ter tempo e recursos para estarem dedicados, ou olhando para isso, ou pelo menos acompanhando, porque você precisa ter skills, você precisa ter uma série, um conjunto de departamentos, um conjunto de habilidades para efetuar o processo como um todo. Se não, não é que ele não vai ser o processo ideal, você não precisa estar super avançado, não é nada disso. O meu ponto é ter a capacidade de avaliar quais são os pontos que você precisa matar primeiro e alcançar primeiro antes de ir para a otimização. Então, de 0 a 100 é mais rápido, mas de 100 a 200, aí que o negócio fica complicado. Então, o que eu preciso avaliar é aonde que eu preciso melhorar, então eu preciso ter uma base de comparação, eu preciso ter uma série de aspectos relacionados ao negócio, eu vou falar um pouquinho mais nos próximos slides, mas antes de começar. Então, falando de maturidade, falando de tipo de negócio de indústria, você pode ser uma empresa de seguros, OTAs, B2Bs, N negócios, você já consegue, você conseguiria aplicar o CRO. Então, ele é bem abrangente. Como eu falei, ele junta três silos, três áreas muito diferentes. Então, o Web Analytics, que está cuidando simplesmente de números, então análises, entendendo como é que está o coração do seu negócio, a experiência do usuário como um todo, e daí as hipóteses, e como a usabilidade vai interferir no seu negócio. Isso é muito importante. O CRO está muito ligado ao negócio. A Apple, gente, só é a Apple porque ela teve visão de usabilidade, visão de design, visão de números, tudo está atrelado ao negócio. Então, se você tem um negócio digital, faz muita diferença você olhar para isso. A gente não pode deixar nunca isso de lado. Ah, eu vou olhar só mídia, aquisição, só vou trazer gente para dentro. Então, eu estou focado agora em Google, estou focado em afiliados. Mas, espera aí, todos esses caras vão entrar em algum lugar. Todos eles vão ser recepcionados por um ambiente. Como é que esse ambiente vai estar? Então, eu vou chamar os amigos em casa, mas está uma bagunça. Está tudo desorganizado. O sofá está de ponta cabeça. Entendeu? Então, não é só deixar bonito. É deixar receptivo. De acordo com os objetivos que a gente quer. Eu não sei se vocês conhecem a Etna, a IKEA, a Tokstok. Elas criaram um visual merchandising na loja delas. Elas criaram um ambiente onde ela quase te obriga a passar pela loja toda. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer se for o objetivo da nossa loja, se for o objetivo do nosso negócio, com o usuário. Eu tenho que direcionar ele da melhor forma. Só que isso não é fácil. Porque a internet é um negócio muito novo. A forma de fazer é uma coisa muito nova. Então, tudo são hipóteses. Tudo são achismos. Eu acho, eu acredito. E é isso que a gente vai tentar quebrar com esse processo. Então, o que muda? Eu tenho uma empresa de 20 anos que faz a mesma coisa. A gente sabe como se comunicar. A gente fala. O principal fator que o CREO muda, gente, são os paradigmas. Os achismos e as decisões por nível hierárquico. Então, eu acho, tu acha, nós achamos. Então, vamos colocar os três em prova. Vamos avaliar os três ao mesmo tempo e entender qual é o resultado disso. Então, a priorização dos projetos, que hoje é feito basicamente em axômetro, dependendo da área de TI, a gente tem uma dependência muito grande do nível hierárquico para tomar as decisões. E isso acaba afetando as equipes. Então, você, inclusive, desmotiva uma equipe que vem trabalhando num projeto. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que daqui a dois anos a gente acabou de lançar o site. Mas eu sei que daqui a dois, três anos ele vai ficar obsoleto, abre aspas, né? E com isso, daqui a três anos eu vou reformular ele inteirinho. Só que esse é um dos principais processos que vai mudar na sua empresa. A gente não quer mais perder toda a experiência e todo o aprendizado que a gente ganhou com um projeto e jogar pelo ralo. Assim como quando mudar os gestores ou se mudar de agência, por exemplo, eu nunca vi uma agência que entra em um cliente ou ganha uma conta que não muda o site. Por quê? Porque eles não vão mexer no trabalho dos outros. Eles vão trazer uma nova visão. Eles vão trazer um novo horizonte. Só que fazendo isso, a gente vai acabar jogando fora tudo que foi desenvolvido, tudo que foi aprendizado mesmo, né? Então a gente vai perder muita coisa. Então a ideia é a gente não ter mais isso e começar a olhar para o consumidor. Então ter um customer authenticity, né? Ou seja, o foco entre o que a empresa quer versus o que o consumidor quer e tentar achar um equilíbrio. Por exemplo, vocês devem acessar os sites das grandes magazines, né? Magazine Luiza, Walmart, Americanas.fio, etc. Quem tem a impressão que parece que é sempre a mesma coisa? Sempre os meus produtos, né? Nunca tem novidade, nunca tem nada novo ali para exibir. Por que isso? Porque muitas vezes são produtos de apostas comerciais e editoriais que a empresa está colocando e proporcionando para o consumidor e não o que o consumidor quer. Então a ferramenta de busca, de pesquisa é o único momento puro que você dá liberdade total para o seu consumidor. Fazer o que ele quiser ali. Mas como é que a gente... Eu não posso ter só uma ferramenta de busca no meu site. Eu preciso ter influências. Eu preciso persuadir meu consumidor a comprar o que me dá mais lucro. Ou o que eu tenho mais margem. Ou o que eu tenho mais estoque. Enfim. Todas essas decisões de negócio elas precisam achar um equilíbrio. E aí a gente consegue fazer isso colocando esse processo também. E aí a gente passa a olhar mais a visão do consumidor e o que está funcionando num ambiente macro e num ambiente micro. Com personalização. Ou seja, esse é o próximo passo. É a evolução do CRO. Que é você personalizar a experiência por tipo de usuário. Então entendendo o meu público-alvo eu vou conseguir dividir o que é melhor para um ou para outro. Em vez de ter um cenário e um ambiente único para todos. É impossível agradar todos com o mesmo site. Com o mesmo app. A gente precisa ter especificidades e a gente precisa ter um ambiente específico para cada usuário. É claro que isso não tem escala. Para a gente escalar isso como é que a gente faz? A gente precisa de tecnologia. Bom, falando em tecnologia a gente tem que falar também de processo. Então se eu tenho a tecnologia para efetuar e para melhorar o meu negócio e eu já estou desenvolvendo isso digitalmente eu já estou fazendo uma série de investimentos para melhorar o meu negócio como é que eu crio um processo e o que o CRO vai me dizer e como eu faço isso. Então estrategicamente eu sei um caminho que eu quero seguir. Então eu não vou mais tomar decisões baseadas no achismo eu não vou tomar decisões baseadas em nível hierárquico. Como é que eu vou fazer? Qual é o processo que eu tenho que implementar? Então as áreas tem que estar bem certas dessas quatro etapas que não deixa de ser um PDCA que imagino que muitos de vocês conheçam mas tem alguns aspectos únicos do processo de CRO. Então a parte de diagnóstico, por exemplo é importante a gente entender as dificuldades os comportamentos como a gente está abordando o cliente ou seja, qual visão qual que é a forma de transmissão como é que a gente está indo no mercado então o que que diferencia o meu negócio? Eu sou um banco eu sou uma marca que vende eletrodomésticos como é que eu falo com esse consumidor? É preço? É promoção ou não? É nicho? Eu estou explorando aspectos uma solução específica então eu vendo uma linha industrial que ninguém no mercado tem eu sou exclusivo então essa forma de entender o mercado entender o que o usuário está percebendo do nosso negócio a gente começa por aí então algumas visões básicas que tipo de linguagem que a gente está falando como é que eu estou abordando o meu cliente eu estou sendo vou citar um exemplo como o Enjoei não sei se vocês conhecem esse site então a forma de o linguajar que eles falam com o cliente a forma de abordagem é muito diferente que uma OLX apesar dos modelos de negócios serem parecidos similares o trampos comparado com o acato é bem diferente porque é o público-alvo é a comunicação então a formatação a posição a elaboração e o destaque no conteúdo ela é aderente ao tipo de consumidor então esse tipo de diagnóstico a gente tem que fazer uma vez que eu entendo o comportamento a proposta de valor do meu negócio como eu diferencio ele e também junto isso com as possíveis dificuldades que o consumidor está tendo no meu ambiente aonde ele está se perdendo unindo ferramentas de Analytics com ferramentas de UX então por exemplo Google Analytics com Hot Job Crazy Egg Mouse Flow Clicktail opa caiu vocês estão me ouvindo acho que voltou né tá aonde que parou a última coisa que vocês ouviram foi em relação ao diagnóstico as ferramentas é isso legal então a gente tem uma série de ferramentas tecnologias gratuitas de alto nível então você começa desde uma ferramenta como o Crazy Egg que é de entrada até uma Clicktail T-Leaf que são Enterprise níveis mais avançados para uma avaliação de UX que é mais de Analytics a gente entra até com o Google Analytics que é de graça até Adobe Web Trends Core Matrix enfim outras tecnologias que são pagas então elas contribuem para você ter uma análise completa tanto do comportamento dos números do site e da experiência que o usuário a visão que o usuário tem do site de vocês como eles estão interagindo então isso ajuda você a criar um planejamento e aí no planejamento fica bem mais fácil você consegue ter uma base um ambiente de comparação histórico por isso também a gente não pode começar o CRO sem ter um histórico é difícil você ter uma base para criar um planejamento para criar suas hipóteses então exige essa maturidade eu não estou falando que é muito tempo mas você precisa pelo menos de um trimestre para você ter uma comparação para você conseguir nortear os seus resultados qualquer tipo de planejamento a gente tem objetivos e as oportunidades então que oportunidades a gente consegue identificar e aí uma dúvida e uma premissa para vocês executarem o planejamento que tipo de insight que tipo de informação a gente consegue tirar com as ferramentas que a gente tem hoje então se a gente for colocar no papel tudo o que poderia ser melhorado e tudo que a gente identificou de dúvidas em relação até ao negócio em si e a forma de abordagem ao cliente se a gente colocar isso num plano quantas dúvidas vão ser geradas ali quantas hipóteses tem muita coisa que pode ser melhorada então se você passar um dia só olhando para esses números mesmo que você não tenha esse conhecimento não saiba o que tirar com certeza vai gerar insights e oportunidades de negócio tremendo é só a gente fica às vezes tão preso no nosso dia a dia que a gente não para para olhar os números não para para olhar todas as ferramentas que a gente tem tudo que a gente tem nas mãos para usar e aí a gente entra na parte de execução uma vez com esse plano a melhor a melhor coisa do CRO é os testes AB porque eu consigo mitigar com eles qualquer achismo eu consigo mitigar qualquer erro então antes de tomar qualquer decisão eu vou muito certo do resultado então antes de priorizar um projeto com TI ou qualquer mudança eu sei exatamente cirurgicamente o quanto aquilo vai me trazer de resultado o quanto vai me adicionar mais de receita de conversão como a gente brincou ali 50% a mais de conversão pode ser mas para eu acertar 50% eu tenho que acertar na ferida entendeu eu tenho que ir ali na menina dos olhos do negócio no ponto certo e é muito difícil acertar o ponto certo de primeira então a gente tem que ficar tentando 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 para isso em vez da gente simplesmente arriscar a gente tem uma ferramenta hoje incrível que é a metodologia que são os testes AB que ajuda a gente a arriscar com risco menor então a gente vai mais certo do propósito então qual que é a ideia aqui é a gente ter algumas premissas na hora de execução então se vocês quiserem anotar aí o que é importante na hora de executar os testes isso aqui é extremamente já começa eu já começo a entrar aqui nos mitos então desculpa um dos maiores erros que as empresas cometem é trabalhar em períodos distintos então por exemplo eu comecei a fazer algum teste hoje e aí eu termino eu termino ele daqui duas três semanas e aí eu chego num resultado tá pra mim tá validado então o que acontece durante esse período que eu fiz eu mudei o meu site vamos dizer que eu mudei a home do meu site durante esse período hoje e eu trouxe um resultado mas eu também trouxe um tipo de público diferente da semana que vem então se eu não trabalhar com com os testes no mesmo período ou seja eu tenho duas três homes diferentes rodando ao mesmo tempo isso vai ter um impacto gigante no meu resultado isso nunca vai se comprovar entendeu então não funciona eu falar eu tô com um site rodando hoje ele vai rodar daqui um dia dois dias pra gente ver como é que é o resultado e se for bacana a gente vira e vai a 100% roda assim mesmo esse tipo de teste é basicamente um seja o que Deus quiser entendeu não adianta a gente rodar assim outra coisa se eu executo também em amostras muito pequenas então o que é isso se eu trabalho com uma amostragem do meu tráfego de 1% 10% é muito pequeno entendeu dependendo se não tem relevância estatística não adianta eu fazer qualquer teste numa amostragem pequena dessa por que um ele vai estar me mostrando o resultado em cima desse percentual então eu vou estar acreditando que a versão A é a melhor que a B em cima dessa amostragem que é extremamente pequena quando eu for trazer isso para a minha realidade ou para o tráfego total do meu ambiente ele não vai se comprovar a gente não vai ter um resultado efetivo tá e tampouco vai durar a longo prazo então esse resultado a longo prazo ele não vai continuar então não adianta a gente trabalhar com amostragens muito pequenas tá outra coisa a gente às vezes faz alguns testes então muitos de vocês eu não sei se vocês já fizeram provavelmente alguns devem imaginar que é algo simples como trabalhar com servidores com diferentes tráfegos então eu tenho o servidor 1 que vai estar servindo o site X e o servidor 2 com o site Y ou com a página Y isso também não funciona por quê? porque ele não leva em conta as fontes de tráfego então se o site 1 recebeu 20% de usuários que vieram de Google links patrocinados e o outro recebeu só 10% o resultado vai ser gigantesco a diferença vai ser muito grande entendeu? dependendo do tamanho do tamanho do seu negócio o tamanho de cada fonte representa por quê? porque ele não está balanceando as versões dependendo da fonte de tráfego então ele não está levando em conta as fontes de tráfego e para isso você precisa de uma ferramenta que consiga sim executar esse tipo de mudança tá? bom aí o ciclo PDCA termina com avaliação então é importante entender o impacto dos testes o impacto dessas mudanças e das hipóteses que você está testando não só em conversão tá? a gente sempre fala né? ah, aumentei 5% conversão 10% mas isso pode mesmo que tenha aumentado a conversão pode ter levado o seu resultado para baixo então é um falso positivo gigante porque se a gente não leva em conta a receita de cada projeto ou seja o quanto que aquilo me gerou de venda efetivamente não adianta nada porque por mais que tenha aumentado a conversão ele pode ter diminuído o ticket então eu estou vendendo mais com um valor menor então o esforço que eu estou fazendo está sendo bacana mas infelizmente as pessoas estão comprando produtos de itens mais baratos né? ah, eu estou fazendo um monte de campanha estou vendendo estou tirando mais pedido mas meus pedidos estão me gerando menos receita então isso é super importante a gente avaliar tá? bom vamos lá para a gente entrar na última parte aqui tá? um pouco dos mitos né? o que a gente acredita ser como verdade absoluta tem muita gente que fala botão verde vende mais com certeza quando vocês pensam em teste AB vocês pensam no maldito botão gente tem tanta coisa para testar e para fazer e tanta coisa relacionada a negócio que o botão deveria ser a última coisa que vocês pensariam em executar e melhorar tem muita coisa para você melhorar antes disso tá? projetos inteiros sites inteiros ambientes inteiros fluxos de navegação enfim muita coisa mesmo o botão verde não significa mais venda tá? então isso é extremamente importante a gente falar porque muita gente acredita nisso que na história do farol sim a psicologia das cores é verdadeira funciona mas não em um elemento só ele tem que ter todo um significado ele tem que ter relação identidade visual da marca eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui para vocês tá? mas eu vou indicar um site chama web art web ponto art www.com.br e aí vocês entram na Saraiva tá? na Saraiva um pouco antes de talvez 2014 e vocês vão ver como era o site da Saraiva antes e eles usavam o botão verde que não tinha nada a ver com a marca não tinha valor agregado para a identidade visual deles tá? e vocês comparam com o que é a Saraiva hoje eu acho que não é .com.br tá? eu acho que é .org legal depois vocês me dizem o feeling o que vocês acham da diferença tá? ah obrigado Fernanda bom passando não vale nem dar tanto atenção a esse tópico porque o botão realmente não é um dos itens mais importantes ah otimização e SEO isso é muita coisa que eu ouço então ah e o impacto em SEO o impacto em SEO primeiro o Google já entende testes AB ele aprova então ele consegue ler e ele consegue validar que o que você tá fazendo é um teste e ele consegue identificar isso e indexar tá? é claro que o teste AB ele depende de um conteúdo que tá hoje no servidor esse conteúdo existe na página de vocês por mais que você adicione um novo conteúdo e ele vai ser indexado ele não vai ter o mesmo poder de indexação do que o que tá direto no código e o que tá de acordo com os parâmetros que você já tem feito então uma coisa é CRO a outra coisa é SEO SEO não depende de CRO e CRO não depende de SEO o CRO ele vai ajudar sim o SEO só que ele vai ajudar melhorando o engajamento o tempo que as pessoas passam a diminuição no bounce que é a taxa de abandono do site de vocês então uma coisa não tem muito a ver com a outra mas sim influenciam e ajudam um ajuda o outro o SEO vai trazer mais pessoas pro seu site e você vai conseguir vender mais e melhor pra elas com o CRO então é mais ou menos nesse sentido uma coisa não é a outra tudo depende da plataforma gente ah que minha plataforma vende mais e vende X vai chegar um momento que já estamos muito próximos onde as plataformas elas vão evoluir estão evoluídas num ponto mas o objetivo delas é ter um conteúdo mais indexado no Google é ter facilidade na forma com que o usuário finaliza o pagamento e termina e ter o principal objetivo dela é te dar mais liberdade pra você montar e melhorar o seu negócio mas quem vai dar inteligência e quem vai ter um processo cíclico de otimização não vai ser a plataforma a plataforma ela vai fazer o possível pra melhorar os processos dela e consequentemente tentar fazer sua loja ter mais funcionalidades e você aproveitar melhor ela essas funcionalidades pra tentar vender mais mas o CRO não depende só da plataforma e assim como a plataforma não vai conseguir dar todo o potencial e todo o poder de vendas que você quer então eu migrando de plataforma eu melhorando eu vou melhorar uma série de aspectos do meu negócio mas não necessariamente eu vou aumentar a conversão tá gente beleza não não significa conversão tá então ah eu tô com um site lindo maravilhoso espetacular site fashion week não adianta nada entendeu a amazon é horrível vende pra caramba ebay também então assim no mercado livre eu não preciso nem falar beleza não é significado de conversão e assim como feiura também não então a gente precisa achar um equilíbrio entre o que o meu negócio quer transmitir tá versus conversão então também não adianta eu ter um site lindo totalmente clean que não vai vender nada assim como eu já vi n sites apostarem na beleza apostarem num conteúdo lindo né então num conteúdo clean na forma de apresentar os produtos quase que um blog só que acabou atrapalhando mais a venda então o meio termo e achar o ponto certo isso depende de CRO não depende da beleza do site tá e outra beleza também é algo que depende de ponto de vista né então as vezes o que é lindo maravilhoso pra você pro seu cliente pode ser muito feio esse aqui é um ponto que daria pra gente conversar dá pra fazer mais uns três webinars só disso aqui tá responsivo é melhor do que adaptado tá o que é o responsivo o site ele se adapta a qualquer ou ao formato né ao tamanho de tela do usuário ou seja ele vai ter uma adaptação ele vai apresentar aquele conteúdo de forma responsiva ou seja se adaptando a a tela ao formato de tela ao tamanho de tela do consumidor tá se ele é adaptado eu estou manualmente adaptando o meu site a uma tela a uma resolução específica então pro mobile por exemplo eu tô falando pros programadores e pra equipe de desenvolvimento desenvolver uma interface adaptada pra uma 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 tela específica ou seja todo mundo que vier de mobile 360 ou com uma limitação específica de pixels de tamanho aqueles usuários vão ver esse formato o que que acontece quando a gente tem um design responsivo a gente tem mais dificuldade um de operacionalização ou seja como é que eu vou criar os banners como é que eu vou validar as quebras se tá quebrando se tá funcionando se tem alguma tela com algum problema e como eu vou apresentar todo esse conteúdo pra tantas telas diferentes então é muito depende muito da maturidade e da força da quantidade de recursos que você tem pra fazer um ou outro então eu já vi empresas gigantescas com mais de 300 pessoas só na área de TI que tinham muita dificuldade pra lidar com um site responsivo então assim dependendo do tamanho do seu negócio e estrutura eu realmente não recomendo você fazer um site responsivo tá quando a gente fala de adaptação é mais simples por quê? porque você consegue pensar mobile first você consegue fazer um design pensando numa certa navegação você consegue dedicar mais tempo pra um tamanho de tela específico e a manutenção disso também é bem mais simples olha o site XYZ é perfeito não existe site perfeito não importa o tamanho dele a perfeição vai chegar quando a gente tiver um site individual ou seja eu tenho uma empresa com sites totalmente escaláveis individualmente pra agradar a todos então como isso não vai existir tão cedo por mais que a gente tenha inteligências artificiais cada vez mais desenvolvidas a gente não consegue fazer isso de forma escalável então não existe site perfeito a gente precisa nosso site nunca vai estar perfeito o que a gente precisa fazer sempre melhorar esse processo de formiguinha também faz a diferença mostra a maturidade mostra evolução o que diferencia os sites é justamente esse trabalho a forma com que eles vão evoluindo conforme o tempo tá bom eu vou fazer um site novo que vai lançar agora no ar vou trocar de plataforma automaticamente eu vou vender mais gente isso também é mito tá mitbusters aqui esquece esquece a gente não pode contar com isso nunca o que a gente tem que fazer é criar um processo de inovação de melhoria contínua pra gente avaliar exatamente o que a gente tá perdendo aonde são os maiores gaps e como a gente atua nessas oportunidades e qual oportunidade a gente atua primeiro então o CRO boa parte do processo é identificar as oportunidades e quais delas vão ter o maior impacto nas nossas vendas tá então se a oportunidade for reformular boa parte do nosso projeto do nosso site tudo bem mas eu vou saber exatamente o quanto dessa reformulação pesou claro que quanto maior a reformulação mais dificuldade eu tenho em avaliar o que que deu certo ah deu certo eu mudei o site todo o que que deu certo foi o check out que a gente colocou foi a página de produto foi o menu foi o formulário então assim eu tenho eu vou continuar com as mesmas dúvidas então mesmo que eu tenha algo novo que vem na mais aquilo não me acrescentou em nada porque eu não vou levar algum aprendizado entendeu eu ainda não vou saber exatamente o que me deu o resultado então esse você saber o insight a experiência é isso a internet é muito laboratório a gente está sempre testando sempre experimentando então a gente não vai conseguir aprender nada com esse experimento simplesmente colocando um site novo uma plataforma nova a gente precisa entender quais são os problemas por que que eu vou ter que fazer essa mudança tá esse aqui é o que eu mais vejo gente vamos copiar o site x porque ele sabe o que está fazendo os caras são grandes eles com certeza tem alguém lá fazendo CRO e pode mandar bala copia o que eles estão fazendo gente não existe isso não existe eu já cansei de copiar N sites brasileiros gringos da Coreia da China do Japão e não adianta nos Estados Unidos não é copiar é você entender exatamente como encaixar aquilo na sua realidade tá então se copiar só desse resultado a gente copiava a Amazon que vende 50 bilhões então não tem como ali é um é um processo é um trabalho então não adianta a gente ficar só copiando a gente precisa se inspirar né a inspiração vem de algum lugar mas a adaptação e a forma como a gente faz eu vou te dar um exemplo de sucesso né restaurante japonês no Brasil a gente tem uma inspiração japonesa mas ele é totalmente o sushi servido aqui é totalmente diferente né então a nossa adaptação foi drástica e deu certo hoje é moda enfim a aderência é super grande né foco em 100% check out todo mundo acha isso gente eu não conheço uma empresa de e-commerce ou que tem um processo de check out no site que acha que se mexer ali é sucesso mexe no check out que é 100% ali de ganho e foca só ali naquele fluxo só trazer um dado aqui pra vocês terem uma ideia a gente tem seis etapas onde a gente perde um cliente tá então busca ou seja usuários não conseguem achar os produtos a partir da escolha ele não consegue diferenciar uma oferta um produto ou seja eu tenho uma cafeteira de 600 reais outra de 60 uma do lado a outra como é que eu diferencio eles eu tenho uma uma blusa de 500 reais e outra de 50 as duas são camisetas simples como é que eu eu mostro pro consumidor essa diferença como é que ele enxerga isso de forma fácil né então a tomada de decisão como eu tenho uma interface eu não tenho ninguém explicando pra ele o produto se ele não conhece o produto às vezes é muito difícil ele tomar uma decisão às vezes ele precisa de alguém indicando alguém mostrando pra ele que aquele produto faz qual é o diferencial pra aí sim ele tem uma etapa de convencimento fazer isso digitalmente é complexo e aí essa cola o usuário tem dificuldades de comprar ele entra no podemos colocar isso aqui como site mesmo o site dificulta a vida dele pra fazer uma compra e o checkout que é o usuário não consegue completar o fluxo final ele esquece a senha enfim o que é importante 60% dos usuários a gente está perdendo ele nas três primeiras só 13% dos usuários a gente perde no checkout então não adianta a gente ficar focando e focado nessa etapa tentando melhorar tudo possível do checkout quando tem outras três etapas que a gente não está dando tanto foco porque a gente acredita que o problema não está ali esse aqui é a nossa última a gente já vai entrar em perguntas mas o nosso último mito que é diminuindo as etapas de compra ou seja dando menos clique automaticamente eu vou ter mais sucesso isso aqui é é um mito que está extremamente espalhado em todos os negócios todo mundo acredita que eu já vi cliente dizendo que queria fazer o site de um clique só ou seja um e-commerce inteiro em uma página não sei como ele queria fazer isso mas juro por Deus que foram essas palavras mas qual que é o principal propagador desse mito quando a gente diminui os fluxos a gente realmente facilita a usabilidade a gente a gente muda a forma como o usuário compra com certeza mas é importante a gente ressaltar que isso também em alguns negócios podem dificultar o processo de convencimento então se eu vendo um produto que é complexo ou seja o impacto na decisão de compra é grande não adianta eu diminuir as etapas não adianta eu tentar fazer o cara comprar sem ter namorado o produto sem ter conhecido o produto então dependendo de cada negócio se é um produto de commodity é um livro por exemplo sei lá a cabana aí eu até concordo a cabana é a cabana o cara não precisa ler o conteúdo ele já sabe qual que é o livro qual que é o produto agora quando tem um processo de decisão ali um móvel uma televisão ele precisa ter um entendimento ele precisa ele ter mais etapas de compra não é necessariamente algo ruim não vai atrapalhar o seu resultado tá bom gente estamos aí finalizando o nosso nosso tempo eu queria deixar um pouco aberto as perguntas lembrando que meus contatos também estão à disposição Maria eu posso como é que o pessoal tem os contatos né caso eles eles têm alguma dúvida eles podem vocês podem ficar à vontade e me mandar e sim a apresentação vai ser compartilhada e aí eu queria aproveitar agora para a gente tirar as dúvidas e aí vocês mandarem o que vocês tiverem aqui tá eu acho que tem uma área de perguntas e respostas tá no ambiente de vocês tá não precisa ser nos comentários tem uma tem um PIR uma abinha que ali é só para vocês mandarem as perguntas e as perguntas só eu vejo tá é isso gente é bastante conteúdo para uma hora eu sei que estamos no meio do dia então isso beleza exatamente tem uma tem uma área de perguntas e respostas ali que que eu vejo e aí eu vou respondendo o que vocês podem fazer é o seguinte tem uma aí no chat vocês podem mandar só para mim você pode mandar é isso Maria tem ali para todos os participantes como é que o pessoal faz para mandar as perguntas ó eu recebi uma aqui tá então o site responsivo não é melhor do que adaptado para a questão de seu indexação olha o google já indexa se ele é mobile friendly né então você consegue você consegue ter a mesma indexação tá então independente se ele é adaptado ou responsivo o importante é o google entender se você já está mobile friendly entendeu então em ambos ele vai entender isso tem um oi pessoal voltou caiu agora sim vamos voltar aqui nas perguntas beleza é isso aí eu acho que vocês acharam aí o lugar das respostas tem um PR vê se está funcionando se não estiver funcionando vocês podem mandar pelo chat ali você escolhe a pessoa e manda tá mudo ainda André legal então quando eu falo para não se preocupar com check out na verdade não é isso não é só estar focado 100% no check out então por mais que ali o usuário se decidiu mas a gente tem uma menor perda eu perco só 13 perco vai de 13 a 25% dos meus usuários no check out ou seja 75% que chegam lá convertem isso é importante até vocês olharem se vocês estiverem abaixo desse número vocês tem um problema mas então de 13 a 25% são usuários que que convertem ou seja eles chegam lá e finalizam o processo o que a gente precisa é olhar também os outros passos por exemplo então vamos lá eu tenho home busca produto categoria subcategoria landing page eu tenho uma série de páginas e de etapas no processo que eu perco a maioria dos meus usuários ali quando o usuário chega no carrinho sacola ali eu converto em média 25% ou seja eu tenho 75% dos usuários que eles estão perdidos e eles não tomam essa decisão em outros lugares tá então a gente precisa ter uma série de esforços olhando outras áreas do projeto outras partes do site não só o check out a gente não pode abandonar o check out mas a gente também não precisa só focar nele tá isso aí responde uma pergunta então vamos lá seguinte deixa eu ver outra aqui a questão do botão verde pra comprar foi feita uma pesquisa comprovando aumento então é justamente isso que eu tô falando eu já fiz n projetos com botão verde sem botão verde botão amarelo botão vermelho botão cinza e botão azul não a cor em si não significa o fator de sucesso ela tem que ter uma uma aderência a identidade visual da marca tá então não adianta eu colocar ah eu tenho meu site inteirinho laranja e o botão vai ser verde pode que é sucesso não isso não vai só fazer o usuário comprar tá tem outros elementos que são bem mais importantes o teste do botão ele é uma das coisas mais simples tem outras coisas muito maiores que vão dar bem mais resultado tá então é mais ou menos nessa linha de raciocínio que a gente tem que ir tá a parte de ferramentas de execução a gente tem algumas tá então a gente tem as ferramentas de analytics que são google analytics pwiki e entre outras tá e a gente tem as ferramentas de ux as ferramentas de ux elas servem pra você entender o quanto que o usuário tá se movimentando se comportando que tipo de atitude que ele tá tendo como é que como é que é a visão dele em relação ao site de vocês e a experiência que ele teve navegando no seu site essas ferramentas são crazy egg mouse flow hot jar você pode buscar no google customer experience software ou solution entendeu então elas são mais focadas na experiência do consumidor e as ferramentas de teste a b e aí você tem várias oracle maximizer você tem optimize você tem o próprio google o google tem a ferramenta mas ele é muito mais de otimização então você tem uma série de ferramentas e tecnologias pra ajudar você a executar esse processo executar a otimização contínua entendeu isso deixa de isso deixa de ser um um negócio de departamentos diferentes da área de produtos da área de ti isso passa a ser um novo departamento uma nova área focada em otimização esse é o diferencial tá em relação a teste de usabilidade com pessoas então na verdade focus group o que acontece não existe uma questão de 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 quantidade de pessoas tá é importante você tentar trazer um público que seja muito próximo ao seu tá então olhando a sua base de quem compra vale muito a pena você você entender quem são essas pessoas que estão comprando ou que estão deixando de comprar e chamar elas para um teste de focus group tá então respondendo a sua pergunta quando a gente fala de volume de pessoas para um teste AB aí a própria ferramenta a própria tecnologia ela vai te mostrar o quanto ela vai precisar para chegar numa validade estatística e numa margem de erro correta não adianta a gente eu poderia falar em outro webinar sobre cálculos estatísticos e desvio padrão mas não adianta a gente falar disso agora então a própria tecnologia hoje já mostra para você o quanto as pessoas ela está trazendo nesse experimento e o quanto é necessário para você chegar numa resposta válida tá Alisson não entendi sua pergunta se tem uma a plataforma com acho que é o seguinte ó não existe uma plataforma que integre todos tá até porque dificilmente elas vão fazer bem os três ou ela vai fazer bem um ou outro o que você tem é pessoas que estrategicamente tem a capacidade de integrar essas funções e equipes com habilidades suficientes para executar esses processos isso quer dizer o que que meu designer ele tem que ser analítico isso quer dizer que a minha área de planejamento tem que pensar em usabilidade então a gente tem que começar a treinar as pessoas e falar sobre isso e discutir as melhorias de negócio com várias áreas e não só com uma ou outra tá então a ferramenta em si não depende tanto da a ferramenta ela vai ser melhor no que ela faz as pessoas é que tem que usar elas de forma integrada e da melhor maneira possível tá bom deixa eu olhar aqui o comentário do Carlos então essa essa questão de encaminhamento de medo do check-out Carlos isso aqui é um ponto bem importante você se você está ainda com receio de levar as pessoas para o seu check-out então quer dizer que essa é uma área que você precisa trabalhar eu não vejo como negativo ou positivo se você acha que você trazendo eles para o seu cenário para a sua realidade você vai vender mais então vale a pena você considerar trazer para o seu próprio ambiente tá sempre é melhor você trabalhar onde você tem controle eu não gosto de trabalhar onde em negócios ou em em etapas onde eu não tenho nenhum controle certo Ednilson parece que o consumidor na ponta muitas vezes não tem tá velocidade é o seguinte infelizmente cara a nossa internet no Brasil é um problema tá então sim é um impacto muito grande a gente não adianta você fazer um site com vídeos que você já abre já carregando vídeo enfim que a gente não está preparado então você sim tem que levar em consideração que a gente trabalha numa realidade cara de internet lenta de com problemas sérios aí de navegação então não adianta fazer algo bonito só é maravilhoso se ele também não é rápido é bem por aí mesmo é melhor ter algo eficiente né que realmente funcione do que trabalhar só no design no visual bom acho que é isso né pessoal já estamos passando bastante do nosso tempo eu queria agradecer a todos novamente pela presença e vamos continuar os contatos tá bom sempre que vocês precisarem de alguma coisa podem falar comigo muito obrigado um abraço tchau tchau gente bom final de semana tchau